E aí pessoal, sou o Eduardo Anoia, aqui eu tô no lance do desafio da palheta azul, Bruno Buquerque me desafiou. Segura isso aí, Edu. Palheta azul tá aqui. Agora rolou um Maurício Alabama, meu brother. E salve! Amante das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba. Ó, mas não é a minha onda. Terrível nisso. Melhor tocar com a palheta azul mesmo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, a ideia é o seguinte, né? A palheta azul não é a melhor das palhetas. Ninguém nunca sonha em tocar com uma... dessa. Mas o seu som nunca vai estar na sua palheta, né? Não entre nessa que isso é uma furada. Seu som tá nos seus dedos e seja a palheta que cair na sua mão, se vira, brother. Se vira que o negócio é o seguinte, né? Se vira que o negócio é o seguinte, né? Se vira que o negócio é o seguinte, né? Boa essa palheta azul, hein? Eu vou agora passar esse desafio Pra um cara que começou a palhetar outro dia Não palheta quase nada É um cara lá de Fortaleza O cara é meio prego, ele nem palheta Com a mão fechada E na realidade isso é uma grande brincadeira Eu vou passar pro maior palhetador Que eu já vi palhetando pessoalmente Meu amigo Cesar e o filho Não importa, ele palheta até com a unha, porra